Fala, povo! Eu sou o Pikachu, eu sou o Primo Coelho e você está no Covil dos Jogos. Hoje a gente vai fazer o nosso vídeo de primeiras impressões sobre o Oak, o novo lançamento da Grock Games. Oak, para quem não sabe, é uma tradução direta sobre carvalho, a árvore de carvalho, só que o jogo todo roda em torno dessa árvore. Dizem que essa árvore mística, que está numa floresta escondida, foi criada logo no início do mundo e os primeiros homens e animais surgiram através da madeira dela. Cara, o jogo é bem legal nele, cada um de nós é um grupo de druidas, um clã de druidas, que está tentando se reunir na árvore para descobrir os segredos dela. Só que a árvore vai escolher somente um clã para compartilhar esses segredos. Então, durante o jogo todo, a gente está se provando para a árvore, fazendo poções, recrutando criaturas mágicas, criando meniles, entre várias outras coisas que a gente vai fazendo, que resumidamente é ponto de vitória. Aquele que conseguir mais pontos no final vai ser o clã mais merecedor, e assim a árvore vai compartilhar esses segredos. É isso aí, Pikachu. É uma temática muito presente no jogo, a gente sente essa temática acontecendo nas nossas jogadas, ou que é um jogo de 1 a 4 jogadores que tem como indicativo 90 minutos. Mas, ontem, quando a gente pôde jogar essa primeira partida, jogou eu, Pikachu, o Rafael Osmar, a gente engatinhou um pouquinho, porque tem muitos detalhes no jogo, e com certeza passou desse tempo, passou um pouquinho até de duas horas. Mas, sabendo as regras, sabendo direitinho, eu imagino que dê para baixar bem esse tempo. A gente fez uma partida para ter essas primeiras impressões, vamos falar um pouquinho delas para vocês daqui a pouco, mas antes da gente passar para essas impressões, o que a gente sentiu ao jogar, a gente vai fazer um overview aqui do tabuleiro para vocês, e vai simular um pouquinho como seria um turno do jogo, para vocês entenderem um pouquinho só de como é o funcionamento do Hulk. Bom, antes de apresentar para vocês exatamente como funciona a estrutura do turno, é melhor a gente começar falando um pouco sobre o tabuleiro do jogo. No tabuleiro, você vai ter três zonas de alocação. A zona da pena, a zona do visco e a zona da runa. Cada uma dessas zonas são representadas por três espaços. Cada um desses espaços mostra a quantidade de pedras que tem ali. Uma pedra, duas pedras, três pedras. Isso eu estou passando para vocês, só para vocês terem uma noção melhor de como vai funcionar essa alocação. Bom, então como vai funcionar a estrutura do jogo? Você vai descer uma carta da sua mão, certo? Você vai pagar o custo no seu tabuleiro, aqui por exemplo, quatro, vai para três. Você vai pegar um dos seus druidas e vai alocar naquele espaço, como no caso é aqui, é um, é aqui. E eu realizo essa ação. No caso aqui, é mover ou essa parte de cima ou de baixo, para possibilitar eu colocar mais casas para os druidas, ou recrutar mais monstros. Então eu vou vir aqui e aumentar esse espaço aqui. E essa estrutura, basicamente, você vai fazer em todo turno. Você desce uma carta, paga o custo relativo e você vai fazer aquela determinada ação. As cartas também possibilitam uma outra ação, que seria subir na árvore, subir no carvalho. Aqui, cada um desses três pontos mostra em qual ramo do carvalho você pode subir e qual custo você paga para isso. No caso, se eu quisesse subir aqui usando a carta de visco, eu pagaria três de visco. Iria para cá, pecaria um personagem meu e ele subiria. Como, por exemplo, aqui. Outra coisa que também dá para fazer, que eu acho bem legal representar aqui, mesmo sendo uma primeira impressão, é como você evolui seus druidas. No caso aqui, você pagaria seis de visco. Você paga seis de visco aqui. E você aloca o seu druida aqui. E nessa hora, você vai pegar um das peças e vai colocar nele. Como, por exemplo, esse aqui que é o bardo. Eu pego uma miniatura minha, pode ser uma já alocada. Eu venho aqui, eu venho aqui e coloco ali o instrumento. Olha que bonitinho. Então, a estrutura do turno é basicamente essa. Quando todos os jogadores já tiverem realizado suas ações, passa e vem a fase para receber novos recursos e outro turno se começa. Bom, primo, quais são as suas considerações sobre o Oco? Lembrando aí que é a nossa primeira impressão sobre o jogo, né? Exatamente. Tivemos uma partida ontem, eu, Pikachu, Rafael e Osmar. E para entender como funcionava o jogo, para conhecer um pouquinho da experiência de jogar, eu fiquei com uma impressão muito positiva do jogo. Eu gosto de jogo que ele não joga com você. Ou seja, de jogo que você não tem apenas ou fazer isso ou aquilo. Ele te dá muitas opções. Ele te dá alguns caminhos que você pode percorrer no jogo. Dificilmente até os caminhos se encontraram muito. O caminho que o Pikachu tomou, o que eu tomei, o que o Rafael e Osmar tomaram, eles foram um pouco diferentes. Então teve, lógico, tem alguns momentos de bloco no jogo que você pode fazer, mas os caminhos que você pode tomar são bem diversos no jogo. E isso foi muito bacana. Até porque é um jogo com uma certa simetria aqui, né, Pikachu? A gente, cada clã recebe ali uma vantagem diferente em um determinado ponto do jogo e é normal você seguir um pouco essa vantagem que você tem do seu próprio clã. Então quando você segue um pouco essa vantagem, acaba que os encontros, né, os confrontos acabam sendo um pouco menores na sua estratégia. Mas existe, existe sim algum tipo de bloco, até porque é uma locação de trabalhadores, né, Pikachu? É uma locação com gestão de mão. Sim. Então essas são as duas mecânicas superponderantes no jogo, né? Uma gestão de mão e uma locação de trabalhadores. Então tem um bloco de onde você vai colocar o seu druida. Mas não é aquele bloco assim que te impossibilita de jogar, te prende, te estraga uma rodada inteira. Não. Você tem possibilidades. Os druidas, cada um deles tem um poder, a gente vai mostrar pra vocês. E esses poderes ajudam a derrubar um pouco, talvez, um bloqueio que você tenha tido no jogo. Eu tô louco pra jogar uma segunda partida, porque agora já sabendo por onde ir, o que fazer, eu tô louco pra uma segunda partida porque eu já tenho umas ideias melhores do que fazer. Mas o jogo é assim, brilhou muito pra mim o jogo. Ao terminar o jogo eu falei, Puta, que jogo bacana. Faz tempo que eu não via um jogo assim com essas alternativas todas. E fiquei com uma ótima primeira impressão do jogo. E você, Fikachu? Cara, gostei bastante. O jogo, ele tem uma locação, só que você depende da carta que você vai descer, né? Você desce uma carta, você paga o recurso. E a partir daquilo você vai fazer uma ação. Você começa com cartas iniciais, como a gente mostrou. Você pode fazer o upgrade dessas cartas. Não upgrade, né? Você pega cartas novas que fazem funções diferentes, com custos diferentes de acordo entre elas, pra poder estar realizando. Isso é bem legal. Porque não te limita. Mas basicamente esse jogo, você vai querer criar sua maquininha de pontos. Porque você tem ali, você vai ter alguma carta, algum artefato que te dá algum tipo de recurso. Aquele recurso, eu usei ele pra fazer alguma coisa, que vai te render ponto ali. Não é tão claro dessa forma, mas o jogo presenteia se você consegue fazer. Então assim, é um jogo bem legal. Quanto à questão da temática, eu gostei dela. A questão tanto das criaturas, artefatos, tudo que você vai colocar. Esse jogo tem um balanço muito interessante sobre entre o seu número de trabalhadores, entre as cartas que você tem na mão e recurso. Você tem que ter os três, não basta você ter um e ter o outro escasco, aí você não vai conseguir realizar o que você precisa fazer, sem conseguir balancear isso. E fora isso, pra mim, o mais chamativo de tudo são a questão dos druidas, né? Que você consegue tá dando, melhorando eles, né? E fazendo eles druidas diferentes. E cada druida vai ter uma função diferente própria. E isso é bem legal. Porque isso aumenta mais ainda o leque de possibilidade e de estratégia que você pode fazer. Seja se você for se basear em poção, você faz o druida que o Vicky te dá a poção. Se você tá, o espaço tá complicado pra você no tabuleiro, você pode pegar um bardo que ele aumenta o espaço ali pra você. Se você não tem lugar onde quer colocar o trabalhador, você pega o erenita que ele pode dormir na cabana, ele não depende de você tá criando um novo espaço pra ele poder tá ali. Então, assim, cada um dos druidas vai ser melhor em fazer algo e eles possibilitam também usar os poderes especiais. Poderes especiais que também te ajudam a direcionar um pouco no início da partida. Quando você recebe o tabuleiro individual seu, né? Você vai ter ali o local pra alocar, você meio que tem que se planejar um pouco pra utilizar daquilo. Porque senão não faz muito sentido. Você tem que aproveitar o que foi te dado. Então, assim, o jogo é bem legal. Gostei bastante. Se como primo, quero jogar uma segunda partida dele. Já chamou bastante atenção na primeira, né? E também pra ver se já começa a planejar melhor desde o início, né? Porque como é uma primeira jogatina, meio que no início do jogo você vai mear o trânsito do arranque lá pro meio que você vai entender exatamente como que o jogo funciona. Mas, muito bom mesmo. Gostei bastante. Excepcional. É, uma coisa que você falou que eu achei interessante é esse balanceamento que você tem que fazer, né? Sim. A gente praticamente trabalha com três variáveis controláveis, né? A gente tem o nosso tabuleiro, a gente tem os druidas e a gente tem as cartas. E você faz o upgrade dos três. Você pode aumentar as possibilidades dos três. O seu tabuleiro pode crescer, os druidas podem crescer em termos de melhoramento. Melhoramento. das coisas que eles podem fazer do poder deles. Sim. E a sua mão também você pode melhorar. Você pode a sua mão você faz um upgrade das cartas da sua mão. Então você tem que trabalhar o balanceamento porque não adianta. Realmente, eu até caí num erro que eu acabei evoluindo muito meus druidas pros poderes e eles não tinham de dormir. Eu fiquei com druida fora de jogo. Então não adianta você crescer um lado sem crescer o outro no jogo. E isso é uma conta que você tem que fazer na sua cabeça o tempo inteiro. Então é muito bacana. Realmente me surpreendeu muito. Eu indico demais pra vocês experimentarem o jogo. Já fazendo um jabá aqui, né? Sim. Nesse Joga Play Easy que provavelmente vocês estão vendo o jogo que já o Joga Play Easy já passou teve o Oak e logo logo estará aí na Play Easy lá dos board games pra você poder adquirir também. É isso aí. Se você está assistindo agora provavelmente esse vídeo o Oak já deve estar. Se não estiver aguarde mais um pouquinho que estará na Play Easy o lar dos board games e lá você vai poder estar adquirindo o Oak. É isso, primo? É isso aí. Então é isso. Então pessoal siga ouvindo nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. E se você não é um padrinho o meu madrinho com vídeo-jogos o link está na descrição um abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.